Rio de Vieste, a terra me criaste, por amor pobre que se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados, lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, Deus maravilhoso! Glória, Pai!